ó ahn olha a ver livro espírito mano isso aqui demora tá? isso aqui demora se eleira mano é vinte e seis dias vai maninho sou macho maninho não sei não sei não já vou banir o pessoal da minha live peraí vai se fudir pet merda do cara tomar sua cor é bom pra mineras remover porra se foda se foda se foda se foda já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? aqui você pode vem pro reidoscoins.com.br não sei Obrigado.